Vamos conhecer o menor jogador do FIFA 18? E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com o menor jogador do FIFA 18. Vocês votaram na minha postagem e o comentário mais curtido foi pedindo o menor atacante, que também é o menor jogador do jogo e o jogador mais fraco, acredito eu, Hiroto Nakagawa. É um japonês que joga na J League e tem a sua cartinha bronze. Vamos dar uma olhada nos stats desse jogador? Ele tem um ótimo pace, 91 e 89, o físico dele é bem interessante, Jumping 8,5, Stamina 90 e Agilidade 93 e Balance 93. Cara, bem interessante os atributos dele por ser uma cartinha bronze. Ele tem força ali 27. O que esperar de um cara que tem 1 e 54 de altura, né? Um anãozinho não tem como ser forte. Ele talvez seja aí um dos jogadores mais fracos, se não o mais fraco do FIFA 18. Tá, mas em game, como é que ele se sai? A primeira coisa interessante de notar é o tamanho dele, ele é bem inferior ali aos jogadores de tamanho. Parece quando a gente tá jogando com o Alex Hunter e os gurizinhos lá na quadra, realmente ele parece uma criança no meio de um monte de adulto jogando. Falando da gameplay, eu curti jogar com o Nakagawa. É sim um bom jogador, um ótimo jogador bronze. A agilidade dele faz muita diferença. Pra ele desviar dos zagueiros, colocar pra esquerda, pra direita, isso ele é muito bom. E compensa ali a pouquíssima força física. Ele não segura uma marcação, qualquer um dá o bote, rouba a bola dele. Porém, ele pode se desvencilhar da marcação sendo ágil. Eu gostei bastante desse ponto. Ele é muito rápido, né? O speed dele é bem bacana. Então, se ele botar na frente, dificilmente algum zagueiro vai conseguir pegar, a menos que seja forte. Mas, qualquer encostãozinho, ele já perde a bola. Ele também é um bom passador. Ele também sabe segurar uma bola quando precisa. Lógico, não no corpo. Mas, ele tem um bom controle de bola até. E, ele tem um bom passe, principalmente ali na entrada da área. Ele consegue executar bons passes pros pontas virem e fazerem o gol. O chute dele é bastante fraco. De fora da área, é praticamente impossível fazer gol. Chutar colocado, também, dificilmente ele vai mandar bola no ângulo. Porém, o chute de dentro da área, eu achei razoavelmente bom. Não é nada assim de, oh, que horrível, desastroso, erra tudo. Não. Vamos dar uma nota pra esse jogador em relação ao custo-benefício? Ou seja, o quanto que tu paga e o quanto de benefício que ele vai te trazer? Hiroto Nakagawa é uma carta muito divertida. Uma carta boa, apesar de ser bronze. Eu comprei pelo preço mínimo. 150 coins. E vale a pena, eu me diverti jogando com ele. A nota que eu dou é 7.5. É uma das melhores cartinhas bronze aí do Ultimate Team. Se tu quer zoar, fazer um time da J League, fazer um time só pra brincar, com certeza vale a pena, tu vai te divertir com ele e, quem sabe, fazer alguns gols bonitos. Pra mais reviews de jogadores, se inscrevem no canal. Tamo junto.